Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, resenha Melissa Lust, que foi agora de final de ano. Essa é a minha única Melissa desse final de ano, dessas metálicas, metalizadas, dessa coleção que sempre tem, assim, de final de ano, mais brilhosa e tal. Essa foi a única que eu peguei, apesar de você gostar de várias. Essa é a Melissa Lust, ela custa R$149,90, tá? Ela, essa coleção de final de ano, geralmente é Happy Holidays, ela tem um precinho mais em conta e tal, então R$149,90 pra uma Melissa tipo papete é um precinho bom, assim, né? Então, eu achei o preço razoável, R$149,90. Ela tem as cores, tô abrindo, que eu esqueci de deixar aberto já pra mostrar. Ela tem as cores beige, linda, ó, é beige com dourado, tá vendo? Bem bonita. Ela tem a preta, que é com prata, bem bonita também. Ela tem a rosa, que eu salvei a foto, mas eu tenho aqui, pessoalmente, pra mostrar pra vocês, porque é da minha mãe. Essa aqui, ó, bem bonita, tá vendo os detalhes dela? Bem bonita. Mas a minha escolhida foi a verde maravilhosa. É um verde diferente, tá vendo? Eu, sinceramente, não ia pegar ela. Eu tinha feito, eu gravado um rios lá no meu Instagram. Quem não me segue, segue lá, arroba blog, nada barras. Eu tinha gravado um rios, que eu tinha pego e emprestado. Às vezes o Clube Melissa de Panema me cede algumas melissas pra eu poder gravar um conteúdo, pra eu ter... Porque eu não consigo ter todas as melissas, não tem como ter todas as melissas. Então, às vezes eu peço, poxa, né? Quebra esse galho aí pra mim. Eles sempre embarcam nas minhas, assim, sabe? Sempre topam, sempre deixam. Então, eu já agradeço aqui de novo pro Melissa de Panema por me ceder essas melissas pra eu poder mostrar esse conteúdo pra vocês. E eu tinha feito o vídeo, eu botei no pé, fiz look do dia e tal. Aí, quando eu botei essa aqui no pé, falei, ai, tão gostosinha, sabe? Tem uma outra também que é tipo a wave, assim, wide, wave, wide. Esqueci, é que tem duas tiras, assim, parece uma fivela. Também adorei no pé, mas não dava até tudo, mas essa aqui e dessa cor diferente eu não resistia, sabe? Eu achei muito, muito, muito bonitinha. E minha mãe já tinha essa daqui, já tinha falado que era confortável e tal, falei, então vamos. Vamos, Melissa Lust veio pra cá. Ela é o mesmo tamanho, tá? Vocês vão ver ela no meu pé, ficou certinha no meu pé. Ela vai do 33C4 até o 3940, ela não tem numeração estendida. Essa aqui, por acaso, veio com Melissa Shopping Leblon, tá? Não veio de Panema. De Panema não tinha essa cor, ah, lembrei. O clube de Melissa de Panema não tinha essa cor, então eu tinha até tirado ela da minha wishlist. Não tinha feito questão porque eram essas cores mais comuns, né? Essas de sempre. E aí, quando eu fui lá, eu falei, gente, aqui tem a verde. Então vamos lá pra casa comigo. Aí ela veio pra casa comigo. A minha mãe comprou o primeiro, né? Falei. Eu peguei pela cor, que eu achei essa cor linda. E temos duas, né? Eu calço 33C4, minha mãe calça 37. Então, assim, é muita diferença. Ai, que tristeza. Olha isso, gente, é muita diferença. Não dá, né? Não dá pra se emprestar. Tem coisa que a gente tem que é a mesma cor, sabe? Dá uma dó de, caraca, a gente mora junta. Tá aqui disponível pra ela pegar o que ela quiser. Eu também, as dela ficam aqui também. Mas a gente não pode compartilhar as mesmas melissas, né? Enfim. Vamos botar no pé pra gente ver? Detalhes eu já mostrei nela. Tipo uma papetezinha, ó. Mesmo detalhezinho aqui assim. Ela fecha aqui, ó. Tem a regulagem, tem quatro bolinhas aqui de regulagem. Ó. E ela fecha com aquele fecho que eu adoro. Ó. Mais de perto, os detalhes dela. Ela é toda de um material só, tá vendo? Ela não tem papel melhor. Porém, ó. Acho que dá pra ver. Ela tem tipo uma piscininha aqui. Ela é funda. Sabe? Então, aqui tem a parte que o meu pé tem esse espaço aqui. Então, assim, ela encaixa. O pé encaixa nela de uma forma, assim, perfeita. Sabe? E eu, geralmente, acho as papetes da Melissa muito confortáveis. Já a Luxe Bag, Luxe Bag, ó. A Deluxe. Papete Deluxe. Eu tinha feito, já fiz resenha aqui. E agora essa aqui também. Cara, todas são muito, muito, muito confortáveis. Sabe? Já pensou que ela tá aprovadíssima. E daí, dessa cor diferente também. Eu amei. Muito, muito, muito. Vamos lá pro pé. Ó. Ela abre todinha aqui. Encaixa o pé direitinho. Eu boto... Deixa eu ver enquanto eu boto. Nesse aqui. Não, eu boto no último. Nos dois últimos. Fica mais confortável pra mim. Tá vendo? Fica um pouquinho frouxinho, mas eu acho mais confortável. Não fica apertando. Esse aqui também. Maravilhosa. Um brilho bonito, sabe? Um brilho diferente. Apesar de eu gostar mais daquele brilho da Deluxe, né? Que eu já fiz resenha aqui pra mostrar pra vocês. Ela tá certinha no pé. Eu pego em caixa direitinho. Tá vendo? Muito, muito linda. Apesar dela não ter aquela palmilha confortável que eu falo. Que faz toda a diferença e tal. Ela é muito, muito, muito confortável. Então, assim, tá... Muito aprovada. Muito, muito, muito. É Melissa Lust. Eu achei que era papete e happy roll dele, né? Podia ser. Mas Melissa Lust. Ela foi agora de final de ano. Ela provavelmente vai sair de linha, né? Não vai ter mais... Que geralmente não sei se são de final de ano. No final do ano tem outros modelos. Enfim. Mas tá aprovadíssimo. Adorei. Ainda vou usar bastante. Tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.